Quem vem chegando agora com uma notícia pra gente é Iris Barros. Oi Iris, qual é a novidade que você traz aí pra gente? Olá Leandro, olá quem nos assiste. Chego trazendo informações sobre um show voltado para o público infantil que acontece aqui em Campina Grande. No dia 11 de agosto, às 4 horas da tarde, o Teatro Municipal Severino Cabral recebe o show infantil Blueway. O espetáculo interativo é inspirado na série virtual do desenho que narra a história da cachorrinha Bluey e suas aventuras com sua família. As informações sobre o show e sobre os ingressos estão disponíveis no site simpla.com.br. Leandro, eu volto já. É com você no estúdio.